No sábado passado, o comércio de Oswaldo Cruz fez o sorteio da sua quinta etapa da campanha O Comércio é Nosso, a sorte é sua. Vamos aos ganhadores? Cinco deles faturaram vales compras de R$ 1.000,00 e um vai levar para casa uma moto Honda 0km. Faturaram vales compras a Lucimara de Souza Tenório, cupom do Supermercado Bandeiras, Renata Chicoli Belchior, também comprou no Supermercado Bandeiras, Solange Fonseca da Silva, cupom distribuído pela loja Atenas do Supermercado Facilite, Edileus Antoniazzi, cupom distribuído pelo Supermercado Bandeiras e a Natália Matias Santos, cupom do Supermercado Casa Aliança Loja 1. E quem faturou uma moto 0km foi o seu Pedro Arcanjo, cupom também do Supermercado Casa Aliança Loja 1. Há ainda mais três sorteios até o final da campanha, por isso, compre nas empresas participantes, cadastre seus cupons e concorra.